Nosso universo tem uma infinidade de filmes, séries e desenhos para todos os gostos. E agora com o controle de voz, ficou muito mais fácil e rápido achar seus conteúdos favoritos. Para começar, precisa parear o novo controle com seu equipamento da Claro, segurando o botão Home por 5 segundos. Aí é só dizer o que quer assistir segurando o botão microfone. Parasita. Patrônia Canina. Eu conheço a sua voz. Vale pedir para mudar de canal. Canal ESPN. Canal 577. Boa noite, Monalisa. Procurar por ator, diretor. Julia Roberts. Tarantino. E até por gênero. Ação. Comédia. Where do I grab her? Também pode acessar app's. Abrir Netflix. E mandar. Gravar. Para rever mais tarde. A Claro faz a sua TV ouvir a sua voz. Afinal, você merece muito mais inovação. Você merece o novo.